o pessoal aí ó fazendo um teste aqui ó o eixo já prontinho rodando passei um azeite aqui azeite de mamona vai ficar mais super rodar aí ó só que eu não vou acabar de encaixar o eixo porque eu não posso acabar de encaixar eu tenho que puxar chapa aqui na roda ainda só pus aqui para mim ver como é que ficou aqui rodando que agora tá pronto aqui única coisa agora esperar o cara fazer a chapa para mim por a roda e colocar a chapa aqui ó e no mais tá prontinho prontinho para rodar o eixo não posso acabar de encaixar eu só encaixou um pouquinho da renta uns quatro centímetros na ponta eu tenho que entrar apertado então não posso pôr ele aqui agora encaixar direito aí agora tenta rodar macia passei só não vou vir aí para baixo a roda ele aqui porque encaixou muito pouco eu não posso não vou vir aí eu tava Pigar direito aí Esse negócio já legal juices com o ave gonna gravar e a roda ele continua rodando aquela fala horas então eu acho que o àara da meia vai ter mais duas em um pouco tenha volta quando a gente vai me gravar tudo tipo uma senhora que a brick enquasse A gente só pode apertar aí como for, se fosse o caso de Pony Boy, né? Aí a gente apertava bem pra poder cantar e fazer aquele barulhinho bonito. É, graças a Deus, tá pronto o carro. A única coisa que falta é só pôr a chapa na roda e entregar o carro. Aí, ó. Vou rodar aí de novo. Aí, ó.